Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos, vocês estão no canal RSO Antenas e se vocês estão chegando agora em nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso vídeo, pois assim vocês contribuem para o crescimento do nosso canal, pessoal, hoje estamos aqui com o AlfaSat TX aqui de um cliente, olha, novinho, novinho, mas travado em ON, mas já tentei várias vezes recovery USB e não funciona, o arquivo já está aqui, renomeado em rom.bin, vejam o que acontece, então, nesse caso nós vamos ter que tentar um recovery via RS232, depois, depois, se não funcionar o RS232, aí não tem que abrir para ver qual o efeito que é, ó, vamos começar o recovery USB para vocês verem, ligando o aparelho, vai dar load, já vai ler o USB e começou, ó, de 0 a 100, rapidinho, porque o pendrive ali é 3.0, ó, só isso, ó, mais nada, tira até o que ele começa a contar, ó, não vai fazendo mais nada, ele só fica no lodo, então nós já vamos deixar que vai estar travado no lodo aqui, ó, até deixe ele ligado lá, vamos lá para a tela do computador, para não começar a dar o início aqui já no recovery, ó, deixa aí que só para vocês verem que está travado, não passa mesmo, vamos ver a ferramenta aqui, tá, o que que o notebook, então eu preciso de um adaptador USB serial, né, tá aqui para baixo pendurado, aí, aqui eu tenho um cabinho, tanto P2, né, que é o caso do, do nosso TX aí, tem um P1 também, esse é fininho, deixa eu ver se dá para vocês verem, ó, bastante cabos de recovery aqui, ó, até agora, ó, travado, travado, não vai, então já vou retirar aqui, a fonte de energia que vai entrar depois, já vou colocar aqui o nosso cabo recovery, aqui na tela do computador, esse programa aqui, ó, Duck Tool, ele serve para o TX, para o DC, para o TX para os, tá, nós vamos escolher a BIMS aqui, a, o arquivo BIM, né, atualização, aqui lá tá o DC, e aqui tá o TX, vou colocar isso aqui, depois atualiza com o atual, o pessoal, vamos começar aí, o, o recovery aqui, né, dá um start, né, dá um start, tá pedindo para colocar energia aqui no aparelho, vamos colocar energia, né, deixa eu ver aqui, vocês vão vendo aqui, deixa eu ver se dá para ver, eu tô colocando e vamos ver lá na tela, ó, que já vai, ó, começou fazendo, ó, aparelho apagado, ó, apagado, alimentado e com o cabo aí, tá 0%, começou 1% lá, ó, então agora é só deixar ele trabalhar, se eu tiver num 5% aqui eu vou dar um pause, que aí depois eu volto quando estiver chegando perto do final, para não gastar muito tempo, pessoal, agora é só deixar ele trabalhar, o aparelho fica apagadinho, ó, agora ele tá apagadinho, parece até morro, mas ali tá trabalhando, tá, o loader é o dock do, dock do, tol, versão 1.0, atualização, pode ser a última, tá, coloquei aqui, tem aqui no computador mesmo, depois eu atualizo, mas pode ser qualquer atualização aí, eu prefiro isso com a última, melhor, então aqui com 4% de status, 5, aqui no canal RS ou antena, estamos mostrando aí para vocês, tá, se o recovery USB não funciona, tem a ver que não funciona, tá, sempre, não é sempre travado em on, você vai na casa, em on, né, load, né, no caso, tem uns que é on, e esse no caso do Alfasado TX é load, né, load, tentando carregar, tentando ler, travado em load, não é só fazer recovery USB, USB vai voltar não, hein, tem visto que tem que vir aqui para o computador, então prestar bem atenção aí, para não cobrar barato e, dá mal, dá ruim, só vou cortar agora e ainda voltamos aí ao que tiver quase terminado aí, atualização, tá, o recovery, né, na verdade, para não ficar muito longe, muito grande o vídeo, já já voltamos aí, é, pessoal, voltando aqui, nós estamos noventa e quatro por cento, hein, isso aqui é demorado, hein, tem uma meia hora já, noventa e cinco agora, ó, aparelho, mortinho da Silva, né, tá gravando ainda, vamos ver aí, vamos aguardar para nós ver aí, a hora que zerar lá, vamos ver se dá para ver, pegar os dois, tá noventa e cinco, noventa e seis, dá para pegar, acho que dá, dá para ver, noventa e sete, não ver se vai dar sucesso, não, ali em cima da tela, noventa e oito por cento, estamos pegando aqui o alfaçate, o visor, e a gravação lá, via RS-232, regravação da firmware, do alfaçate TX, noventa e nove, pessoal, ó, noventa e nove por cento, e eu vou terminar ali, ó, lá terminou do sucesso, aqui já acendeu o load, vamos ver se vai abrir, se abrir e for para o canal, canal não, para o menu, se carregar o load aí, aí foi com sucesso, lá terminou, lá disse que deu ok, ó, tudo ok, foi sucesso, agora dá para ver aqui se foi um sucesso mesmo ou não, aí, pessoal, viu, eu falei até desliga por aqui, desligou, ficou no modo, vou tirar aqui, a energia, vou tirar o cabo de recouvre aqui também, cabo de recouvre retirando, vou colocar a energia para nós ver que ele liga, se o aparelho foi restaurado com sucesso, calma, vamos virar aqui, uma mão só, vou colocar a fonte, agora vamos acompanhar o tempo que ele liga aí, vocês viram no começo lá o tempão que ele ficou, ele não ligou, né, pessoal, vamos ver aí, acompanha aí, se ele vai ligar e vai para o menu lá, do canal, o cachorrinho latino, o cachorrinho latino, aí, estamos, né, nós estamos no menu, então, aqui deu um sucesso total, aqui já pode fechar, já até tirei os cabelos de fechar aqui, mas não tem problema nenhum, fechou, terminou aqui o programa, vamos desligar o aparelho aqui, você vai no modo horário, modo horário, on down power, ele já vai dar load, vai iniciar o aparelho, aí eu já sei que foi resolvido com sucesso aí, a regravação da EEPROM aí, via cabo RS-232 no Alphacet TX, tá, mas serve também para o DC, para o Necto, para o TX Plus, tá, não testei ainda no TX Pro, aí eu vou testar, com certeza deve servir também, no Croma, também pessoal, no Alphacet Croma é o mesmo procedimento, aí, beleza pessoal, então vamos encerrando por aqui pessoal, e até o nosso próximo vídeo aí, fui! E aí E aí